A segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 143 processos de pauta simples durante a sessão realizada na tarde de quarta-feira, 13 de agosto. Sob a presidência do conselheiro Valsenor Brás, participaram da votação, remotamente, o conselheiro Humberto Aydar, conselheiro substituto Flávio Luna e, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota, o conselheiro substituto Irani de Carvalho Jr. O procurador do Ministério Público de Contas, Regis Gonçalves Leite, também participou da apreciação dos processos. A sessão foi transmitida ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista. E mais informações na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. E mais informações na TV Assembleia, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.